É o Macaulay, já masticando com esquizofrenia aos 14 anos, depois de descobrir as palavras olhe dentro do seu peito, como Danivete, olhe dentro, por que essas palavras? Olha só, pode pular, seja lá o que for isso, por que nada disso é meu, isso é seu, eu queria saber o que você está falando, mas eu não sei, que é isso, toda vez que você falar, eu não sei, esse gatinho será puxado, isso é seu? Eu não sei, então você é um amulco! Última chance, meu irmão, isso é seu, é seu! E aí, meu amigo! E aí, meu amigo! E aí, meu amigo! E aí, meu amigo!